Música Quantos cartões de Natal você recebeu nesse ano daqueles de papel? Nenhum? Fica triste não, garanto que a coisa não foi pessoal. Bem-vindo ao mundo sem cartões de Natal. Música Era uma vez um negócio chamado cartão de Natal que as pessoas mandavam umas pras outras nessa época do ano. Era um jeito singelo de demonstrar carinho e desejar os tradicionais votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Só que não eram só pessoas que ficavam mandando umas pras outras não. Eu recebia cartões de Natal da família, de amigos, de empresas, do dentista, Até a do gerente do banco, aquela gente boa, não esquecia de mim. A árvore de Natal ficava coberta de cartões. Confesso que achava aquilo bem legal e ficava comparando com a quantidade de cartões que estavam na árvore do ano anterior. Mas aí aconteceu alguma coisa e os cartões de Natal começaram a diminuir, diminuir... Até que acabou praticamente. Você já parou pra pensar por que que isso aconteceu? Claro, você pode falar que foi a internet que acabou com os cartões de Natal. Mas não foi só uma mudança de papel e selo pra bits não. Teve uma mudança comportamental interessante envolvida nisso. Bom, recordar é viver. Lá pelos idos de 1997 começaram a surgir os primeiros cartões virtuais. Lembra disso? A ideia era simples. Você entrava num desses sites de webcarts, selecionava uma imagem, escrevia umas palavras bonitas E o próprio sistema se encarregava de encaminhar o cartão pro destinatário, por e-mail. O negócio era bacana, era moderno e era de graça, que certamente era um atrativo e tanto. De qualquer forma, você sentava a bundinha na cadeira e compunha um cartão. Você efetivamente tava mandando um cartão pra alguém, só não era cartão de papel. Só que aí as redes sociais e os smartphones se popularizaram e isso fez uma diferença incrível. Pensa. Agora dá pra enviar a mesma mensagem pra um monte de gente ao mesmo tempo. É só dar conta do C, Ctrl V. Mais fácil. Manda a mensagem pra meia dúzia de grupos do WhatsApp que englobam todos os seus conhecidos e tá resolvido o problema. Mudezinha. Ou ainda escreve os votos de Feliz Natal e Ano Novo na sua timeline do Facebook e espera que ele envie os votos pros seus amigos. Espera não, né? Torce. Porque nesse caso é o Facebook que vai escolher quais são os seus amigos que vão ler os seus votos segundo o seu critério de relevância. Ah, mas que caretice. O que esse cara tá falando? Não pode mais dar um Facebook pra desejar Feliz Natal? Claro que pode. Mas vamos pensar uma coisinha. Vamos pegar um outro exemplo. Aniversários. Todo dia o Facebook prepara pra mim uma lista dos meus amigos que fazem aniversário naquele dia. E daí eu posso desejar um Feliz Aniversário pra eles, o que eu acho ótimo. Admito. Antes eu deixava passar muitos aniversários em branco até de pessoas relativamente próximas. Não é só porque o Facebook me disse que eu tenho 15 amigos fazendo aniversário hoje que eu vou ter que mandar Feliz Aniversário pra todos eles. Tem gente na minha lista de amigos do Facebook que são colegas da minha infância e que nunca mais vi o sujeito. Não vou escrever pra camarada e dizer, parabéns aí, parça, vamos tomar um pelo seu aniversário? Faz 30 anos que eu não falo com o sujeito. Acho ótimo que o Facebook me lembre dessas coisas. Agora, o que eu vou fazer com essa informação cabe só a mim. E isso inclui até mesmo usar ou o Facebook ou o WhatsApp, ou seja lá o que for, pra desejar Feliz Aniversário, Feliz Natal, enfim. Então eu fico meio chateado quando eu recebo umas mensagens que, poxa vida, tá na cara que o sujeito só escreveu pra mim pra desejar Feliz Aniversário porque o Facebook lembrou pra ele. Parece que as pessoas entraram num piloto automático de sentimentos e deixam que a própria rede social decida o que eles têm que escrever e pra quem. A gente tem que entender que a tecnologia existe pra nos atender, pra deixar a nossa vida mais fácil, mais divertida. Ela trabalha pra nós, não o contrário. Da próxima vez que você for mandar pelo Facebook um Feliz Aniversário ou um Feliz Natal, pare e pensa um minutinho o que aquele gesto significa. As palavras, elas têm poder e elas carregam a emoção que a gente tá sentindo no momento que escrevemos aquilo. E acredite, a pessoa que lê aquilo depois, ela consegue sentir essa emoção. Então, vamos parar de banalizar isso, ok? Por mais irônico que pareça, a mais sofisticada tecnologia tem a incrível capacidade de nos tornar mais humanos. É só a gente usar isso com sentimento. Meus amigos, muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no curtir ali embaixo e se inscreva no canal pra não perder nada. Fraternal abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho